Speedrunner Demônio vs Caçadores Anjos Quem será que vai vencer? Já deixa seu like e comenta aí embaixo qual time você tá torcendo E aí meus queridos anjos, o que você tem a dizer? Ah, eu só sei que eu vou ser o anjo que vai abençoar um demônio Não quero abençoar não, filho Eu vou te purificar aqui Amigo, você tem um olho mais bonito que o dele, por quê? É porque... Sabe por quê? É porque sou um anjo que eu conheço Tô metendo a cabeça de vocês aí, meus filhos Que eu preciso, eu preciso fazer um full ferro Para eu conseguir evoluir com a minha forma demônio maior, entendeu? É só não deixar ele pegar ferro, filho Ai, nossa, eu morro em tapa Nossa, eu morro em tapa Oxe, por que eu tô batendo e tá vindo um negocinho? Hoje eu não tô conseguindo bater Cadê ele? Eu corri, meu filho Oxe, eu tô conseguindo quebrar a blanca, tá vindo purpurina Oxe, que merda é isso? Vem cá, seu filantra Vem cá, você correu Você vai falar, corri na minha cara? Não vai me enganar nunca Tá, eu tô conseguindo quebrar Ai, eu acho que é por causa do... Eu queria falar da não, mas eu tenho capacete, hein Que que é? Você consegue pegar? Ah, eu não sei quebrar porque aqui é uma dungeon, entendeu? Não, é porque é minha A casa é minha Ah, porra, amor de Deus Ah, é assim A casa é minha Ele tá correndo Ele me viu Por isso que eu tava conseguindo quebrar É uma coisa ruim, volta aqui Oh, eu morri de que vocês voassem Opa, esse esconde aqui Pra onde ele foi? Eu sei lá, ele trouxe esse negócio, não dá pra quebrar? Ele tá achando que eu tô na dungeon ainda Mas você tava me seguindo? Ué Eu tava me seguindo, mas aí você tá perguntando aonde que ele... Ele foi pra montanha, montanha, montanha Vem cá Você voa, menina Aqui tem uma dungeon Oh, que dungeon? Não entendi Tem um castelo aqui Ah, tem uma ravina aqui, acho que ele entrou nessa ravina Ó, eu não queria falar da não, mas eu já tenho... Eu não sei se você já falei Eu tenho capacete de ferro já, tá? Ah, você... Mas como? Ah, é verdade, a gente pegou na casa? É, lógico Aqui tem uma dungeon, aqui tem um castelinho, olha É... Ah, você já tá aqui Por quê? É, então, eu tô falando pra você bem a hora É, mas é uma dungeon, né? Olha, eu peguei uma bota Bota? Tem uma preocupação Vocês quebraram o baldo aqui? Ó, quer dizer... Baldo aonde? Você de nada? Da onde? Hã? Eu não sei, ele deve estar na dungeon Uxa, eu tô quebrado, cara? Onde que ele tá? Não sei Eu tô aqui na vida pra ver se tem alguma coisa Ah, eu só tenho 10 Ô, Gui Oi, amigo Que dungeon que você tá? Eu tô por aí Uma dungeon de velho Cuidado também Ui, encontrei um templo da medusa Olha, comida, eu tô bem, viu? Amigo Comida, eu não tô bem Você não pode pegar e usar a coisa da medusa Porque seria maléfico, já que você é do bem Você não eliminaria uma pessoa que está lá e defesa a mente Ah, você não tem a bandana, vai lá É verdade, né? Eu vou ficar petrificado Ih, tem o Rei do Sol Ai Mas tô carregando chunk Mas muito Ai, não tá muito longe não Nossa, parece que tô bem longe, deixa eu ver Ó Peito, orolas Capacete Ai, eu tô pegando aqui os itens do Deus do Sol que vai ajudar Não, não, não Estou acabando quase Não, 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 não Aí pegou pesado Ai, derrotei o Deus do Sol O quê? Tô acabando com aquela Com aquelas Você não pode Você é um anjo, como é que você tá derrotando pessoas pacíficas aí no mundo? Ele é do mal Ele é do mal, ele tá me atacando Não, é do mal, você que tem parte nu do território dele Ele é do mal, tu peguei o poder do Deus do Sol Esses anjos fá Esses anjos fajos Tem muita, muita formiga gigantesca Esses anjos fajos do cara Poder do Sol Tá banido Cadê ele? Pensando bem, nós devíamos banir o poder do Sol Não, não, não Eu acho que ele devia banir os demônios Aí, acabou que ganhamos Ai, sou jovem Cadê ele? Que que é, gente? Eu tô na caverna, vocês vão me achar, não Tá na dungeon, não? Que dungeon? Eu tô minerando Fomiga, sabe que é por aí? Foi eu que tô aqui nessa formiga Ah, tá Aham Eu tô meia hora falando que eu tô derrotando essas Essas formigas da presença então Mas por que você tá derrotando o formigo? Tem atrás dele, ô, churume Ué Você conseguiu o poder? Eu também quero o poder, churume Estou dizendo Eu virar a memória e eu vou ficar overpower Cadê ele? O que foi? Tô por aí Achei que eu queria É isso que eu queria É isso que eu queria O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele sumiu Quem abriu, fecha a porta Eu não abri, fecha a porta não Não? Ah, tá, tá bom Ah, então você tá no lugar que tem a porta Nossa, agora vi, cachorro Achei Aham Ô, picareta boa Ficou rápido Quanto que eu preciso fazer? Preciso de uma calça e de uma bota Quatro Quanto que faz uma calça? Cinco? Não sei Já tenho Me falaram que calça é sete Já tenho Eu achei calça é nove Já tenho Eu ia falar errado, eu falei certo Acabei de ser de sete, oito, nove, dez, onze Nossa, mas não é possível que eu achei certinho a quantidade Olha só, eu fiz uma bota de formiga Uma bota de formiga Parabéns, Tazinho Bota uma ideia ali E eu vim no porta Que? Tô vim no porta Tô vim no porta? Ele falou que tava vim no porta, não tava? Não Não, eu percebo Não, ele tá aqui, ele tá aqui, eu tenho certeza Aqui é nessa grande ou? Não, tá jovem, nossa caverna aqui Que tá com água Ah, parece que ele tá aqui mesmo, deixa eu olhar A luz ali Então, né Então, puta, 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 puta Nossa, cara Ah, ele jogou em mim Que tá bom Meu Deus do solo Ai Meu Deus do solo Meu Deus do solo Isso, Ju Ele tava fazendo essa daqui Cadê ele, eu não tenho picareta Ele tá assando os iron Eu não peguei, eu não peguei madeira Eu também tô sem madeira, tô sem picareta Não peguei madeira, tô sem picareta Calma, eu tenho que fazer uma picareta rápida Eu tô sem, tô sem nada Eu devia fazer uns itens aqui, peraí Cara Nossa Eu vi uma espada Uá, você foi em si, velho É um dobrador do fogo Amigo É, você fica ligeiro, viu Dobra o fogo Não, não, não tem calma E aí, Pedro Nossa, cara de Deus do sol aí Que isso que eu levei, velho Oito, tá Falta pouco Ai, ai Ele tá na caverna ainda Ele disse que pegou oito, viu Os ferros dele Ele tá lá, ele tá lá, ele tá lá Pera Eu vou fazer uma espada de pedra também Vai dar dano Tá, você tem pedra aí Ah, mas você quer o que? Ué, a gente é o que? Tem que se ajudar Não fez nada Ah, eu tô fazendo as coisas também Que absurdo, né, pedrão Vou lá, trazer Tem níquel? Não, né Ih Sai daí Ih Ih O cara quase passou Do lado isso aqui Ih Eu pego atrás dele Não Não Eu tô indo atrás dele Ele tá saindo da caverna 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 Ele tá saindo Corre Ele foi pro outro lado Corre Droga, droga Ele foi pra direita Cadê ele? Cadê ele? Ele foi Ele tá aqui, ó Mas que que é isso? Pensei que salto apenas Ele tá vendo aqui Tá aqui, tá aqui Eu tô vendo aqui Eu tô ouvindo o olho de porta também Aqui, aqui, aqui Ele subiu, 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 subiu Não, não Ele subiu Nossa, ele tá subindo a montanha Ele tá subindo a montanha Nossa, vai ter que subir Ah, não Ah, não Ele entrou de novo Ele entrou de novo Ai, tu me acertou Ele vai subir de novo Eu acho que não Eu vou ficar aqui embaixo Fica aí em cima Eu tô aqui em cima Eu tô aqui em cima Ai, ele não vai subir não Ou ele vai vir pelo meio Eu tô vendo os dois Ai, ele pode cavar pelo meio também, né? Eu tô Eu tô Fiz, eu fiz Já era, meu filho Eu já fiz Parece que agora O negócio ficou tenso pra vocês Eu subiu até por causa de armadura Ah, mas pra você também Porque a gente ganhou E eu não diria que a gente ficou tenso A gente ganhou uma armadura dos anjos E também uma espada Armadura não É a espada dos anjos Não, é isso aí É a espada dos anjos? É verdade Deixa eu ver essa espada dos anjos Tá aqui, Ana Tá aqui, vem, não tá? Que porcaria isso aí, hein? Aham Agora ele consegue voar Ai, que isso? Quem deixou tu pegar o deus do sol? Vem cá, vem cá Vem cá Agora é a nossa brincadeira Vem cá, Gui Ai, peraí Ai, ferrou Calma Ai, ele tá longe Não conseguiu usar isso aqui Eu não tenho a armadura daquele fogo Caiu Vai, bagunçou, inventou dele Não Bagunçou não, mentira Sou um bom mentiroso Toma essa Vem, vem Toma essa Cancela Cancela Voa mais rápido Voa mais rápido Regenerar minha vida Regenerar minha vida Ai, meu Deus do céu Vem, vem, vem Não é essa Luta comigo no chão Cine, homem aí, ó Vem cá, vem cá Vem Aproveitar o seu poder Sai Ó Pra morrer Vem, vem Toca Vai, acaba com ele Acaba com ele Toca Eu falei que ia ficar forte Meio forte Vem cá, vem cá Volta aqui Meio forte Peraí, passa pro lanche Volta pro lanche Sem pausa Volta aqui E aí, toma dano não Toma essa Toma essa Não, sou roubado Pedrão Calma aí, rapaz Vai, vai Precisa mais xplay Ah, não deu tempo Vem cá Já sei Eu compro Obrigado que ele Ai Ele tá focando você Ele tá focando você Ele quer quebrar sua armadura Vai O danço só já foi O danço só já foi E aí, citarzinho Eu posso te dizer uma coisa? Não Agora deu ruim, Pedro Vai ser difícil ganhar Porque eu não tenho poder deles É fácil dizer uma coisa? Pode falar Eu estava blefando Como assim? Até agora Eu não tomei nada de dano até agora Tá de sacanagem Eu não tomei nada de dano até agora Tá de sacanagem Eu falei Não deixam fazer a armadura Ninguém mandou eu não fazer a picareta Pra conseguir cavar atrás de mim Não é um problema Os dois foram eliminados O que foi? A gente conseguiu Quanto dano na espada de vocês? A minha espada dá Sete de dano E a minha dá vinte e dois Ah, então Não, nem as nossas juntas Dá o dano da vez Faz isso Você me dá dois tapas Eu morro Isso diz que O demônio vai ficar Livremente E vocês que vocês Puts Vai pro céuzinho de vocês Vai lá, ó Não tem nem oxigênio lá em cima Vai lá respirar Que rapidão O que foi? Não toma dano mesmo? Nem pra isso? Nenhum? Nada Nada Usa o poder em mim Vai Tá bom Usa o poder em mim Rebati 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 Do sol dava dano Eu assumo Do sol Cara Você foi genial Mas mesmo assim Não foi suficiente Gente O demônio ganhou Comenta aí se você acertou Quem venceria E comenta aí Quem você tava torcendo Pra eu saber Não sei se você comentou Se você comentou antes Se você comentou agora Se você não tinha comentado Você só vai e diz aí Quem você tava torcendo Se realmente venceu Ou não Se você não tinha comentado Se você não tinha comentado Se você não tinha comentado Se você não tinha comentado